Esse aqui é um mini PC que você pode ligar na sua televisão e tem poder suficiente para rodar vários emuladores. Desde os mais leves como Nintendo 64 e PSP, até Playstation 2, Gamecube, Nintendo Wii e até mesmo, pasmem, Playstation 3. E o mais legal é que ele possui versões por cerca de 900 reais, o que é um ótimo custo-benefício para o produto. Eu vou falar sobre taxas, como comprar tudo no final do vídeo e como sempre, os capítulos estão aqui embaixo. Olha, esse PC aqui, esse mini PC gamer, é feito pela Ioneo, a mesma marca que faz outros portáteis, como o Ioneo Air, Ioneo 2 e até mesmo o Ioneo Slide, esse mini PC incrível que tem vídeo aqui no canal, o link vai estar na descrição. Ele é chamado de AM01 e ele tem um design majestoso e que vai compor muito bem, tanto na sua mesa, caso você deseje usá-lo como um computador tradicional, quanto também no ambiente da sua sala de TV, junto com seus outros consoles. Esse seu design minimalista, quadrado, faz parecer um videogame, faz parecer um mini console. E quem já pegou a referência, né? Ele é inspirado no Apple Macintosh de 1984, o primeiro computador de uso pessoal da Apple, que é um dos responsáveis por ela se tornar a empresa que é hoje. Inclusive, olha, esse arco-íris aqui na frente é pra remeter ao logo da Apple, que era um arco-íris também, na época. Temos até um detalhezinho aqui do lado do botão Power pra imitar uma entrada de disquete e até mesmo um sorrisinho aqui em cima, tá vendo? Parecendo o Finder, não sei se chamava Finder na época, mas o Finder, né? O explorador de arquivos que o Macintosh usava e aqui como se fosse o monitor. E você pode personalizar, se você não quiser essa bandeirinha aqui na frente, que às vezes você vai achar ruim por ela ser de arco-íris, não sei porquê, mas tudo bem, você pode tirar porque é magnético, você pode colocar adesivos aqui na parte superior. Então, assim, é um produto bem bonito, o design dele é incrível. Só que diferente do computador da Apple de 1984, esse mini PC da Ryan Neal tem que ficar deitado. Ele não é pra ficar em pé, porque as conexões são aqui atrás e temos duas aqui na frente, uma entrada USB tipo C, né? E um combo P2. E olha, vou ser sincero que até prefiro deixar ele deitado, eu acho que fica mais slim, mais bonito. E já que eu falei sobre conexões, igual comentei na frente, temos apenas uma USB-C com o combo P2 e atrás temos várias que fica perfeito pra organizar os cabos. Temos entrada de energia, duas saídas de vídeo, uma HDMI e outra DisplayPort, quatro saídas USBs, uma Seno 2.0 mais lenta e outras três rápidas, né? Estilo 3.0. E também uma entrada de internet, tá? Inclusive essas saídas aqui atrás é perfeita pra você ligar um controle, um dongle de um controle ou cabo USB do seu controle e fica bem bonito no seu setup. Já já vou falar do controle que eu estou usando e recomendo. E pra finalizar, eu falei que ele é muito bonito, mas também ele é bem construído. É um plástico rígido, texturizado e que possui essa cor meio beige. Olha, eu vou ser sincero que eu não gosto muito dessa cor. Só que nesse caso, nesse mini PC que remete ao Macintosh lá da década de 80, eu gostei. Achei que ficou bonito, tá? E principalmente casou bem no meu setup e assim, como é um PC que eu vou usar pra emuladores, pra jogos retros, né? Ou não tão retros, eu acho que ficou bem legal, ficou bem bonito. Você também tem suporte aqui pra você colocar ele atrás do monitor, caso você queira, já que é um mini PC. Mas eu acho que, poxa, um PCzinho bonito desse, não dá pra ficar escondido. Depois de ligar o mini PC, estaremos no Windows 11, com também um wallpaper inspirado bastante nos Macs antigos. Tá vendo? Vocês podem ver escrito aí, Hello. Igual todos os portáteis da marca, temos também o aplicativo IASpace instalado. É um software pra você controlar todo o seu computador, potência do processador, atualizar bios, drivers e, é claro, organizar todos os seus jogos. Olha, mas eu já vou adiantar, pra uso leve de navegar na internet, fazer trabalhos, até uma ediçãozinha em Full HD, ele é legal. Só que pra jogar no Windows, eu não vi muita vantagem, ainda mais porque eu tenho um notebook gamer que tem um hardware bem melhor. Mas só pra vocês terem uma noção, eu coloquei CS2 embaixo no Full HD e eu não consegui atingir 120 frames, tá? Então, assim, não ficou tão legal pra rodar competitivamente. Por isso, eu resolvi instalar um sistema só pra emuladores. E aí, eu instalei o Batocera. Um sistema baseado em Linux, dedicado e exclusivo só pra emuladores. E o que é mais legal, é que você não precisa de teclado e mouse depois que ele tá configurado. Com o controle Bluetooth, com o controle USB, você consegue navegar na interface. E aí, é perfeito pra deixar na televisão. É só apertar, pegar o controle e jogar. Eu fiz um vídeo ensinando a instalar esse sistema, então, se vocês quiserem, tá aqui na descrição, tá bom? Funciona em qualquer PC, notebook velho, um servidor antigo aí, então dá uma olhada. E já que eu falei de controle, aqui eu estou usando o 8-bit Doe 2.4 GHz. Um controle que eu já fiz vídeo. Pra mim, é o melhor controle pra se usar no PC. Ele tem uma base linda e você pode colocar o cabo dele atrás aqui do IANU, né? Do mini PC e deixar ele do ladinho na dock. Então, o controle sempre estará carregado quando você for jogar. Ligou o IANU, pega o controle e consegue navegar na interface e jogar seus jogos numa boa. E, por ele ter quatro saídas USBs, você pode conectar até quatro controles. Fica tudo aqui atrás, bonitinho. Olha, então vamos para os testes e falar do hardware. Esse daqui é a versão mais topo de linha. Temos um Ryzen 7, 5700U, 16GB de RAM e um SSD de 512GB, tá? E mesmo assim, ele não é muito mais caro que a versão de entrada não, já já eu falo sobre isso. Só que o que eu mais achei interessante é que, mesmo sendo um PC bem pequeno, ele ainda permite fazer upgrade. Só que a gente tem que desmontar bem o mini PC, tá? Tem que tirar o fã, tirar a placa-mã e só assim a gente vai ter acesso ao SSD do tipo M.2 e a memória RAM DDR4. Você pode colocar até 64GB se quiser aqui. E algo que eu achei bacana é que ele vem com adaptador para você colocar um SSD ou um HD de notebook, né? De 2.5 polegadas do tipo SATA 3, usando um suporte. Então, além do SSD M.2, você pode usar um SSD ou HD do tipo SATA 3. Aqui, pessoal, temos uma APU, né? Um processador com placa integrada, que no caso é a Vega 8. De fato, não impressiona tanto para jogos AAA no Windows, mas para emuladores ela dá um show de performance, vocês vão ver agora. Bora, então, para os testes, tá? E a primeira coisa que eu recomendo, caso você tenha instalado o Batocera, é lá nos ajustes de colocar pelo menos 1GB de VRAM para liberar mais potência para os emuladores. E olha, eu nem preciso falar que emuladores mais básicos e consoles mais antigos, você não vai nem estressar essa CPU. Nintendo 64, eu coloquei resolução em 6 vezes a resolução nativa, coloquei pixel perfect, coloquei filtro e assim, rodou perfeito. Dreamcast é outro que você também vai conseguir colocar 3 vezes a resolução nativa para assim rodar os jogos em Full HD. E meus amigos, não precisa nem falar, Sonic Adventure 2 ficou lindo de jogar na televisão grande, Power Stone, Crazy Taxi, ficou tudo muito incrível de jogar usando esse mini PC da Ian Neal. Olha, então eu resolvi passar para emuladores mais pesados. E assim, PSP também não faz nem cosquinha. Colocando em 4 vezes a resolução nativa do PSP, que seria Full HD, um Ghost of Sparta roda sem problemas, pegando 60 frames por segundo. Eu quis até extrair um pouquinho mais, coloquei 8 vezes a resolução nativa, fazendo assim rodar God of War em 4K. E, cara, beleza, teve alguns momentos que a gente caiu de 60 frames, só que dá para jogar também, né? Mas aí já exigir demais de um gráfico integrado. Mas assim, GameCube também numa boa 3 vezes a resolução nativa, rodando limpo em Full HD, batendo 60 frames por segundo em qualquer jogo que eu testei. E olha, observa lá o uso da nossa CPU e da GPU. Tá bem de boa. Se quiser, dá para aumentar um pouquinho mais, colocar filtros na textura, para melhorar ainda mais o gráfico, principalmente se você for jogar em uma TV grande como a que eu tenho aqui. O Wii também rodou sem problemas, tá? E eu esqueci como a resolução base do Wii é muito baixa. Se não me engano, é 640x528. Assim, o Wii rodava em AV na época, né? Enquanto o Xbox 360 e Play 3 já tinham HDMI, o 360 a primeira versão não tinha, mas tudo bem. Mas assim, o Wii eu também coloquei em 3 vezes a resolução e deu para rodar numa boa também. No Mario Kart, apenas um momentinho eu vi, durante pouquíssimos segundos, caído 60 quadros por segundo. Mas assim, eu dei outra volta na pista e não aconteceu de novo. Então foi algo momentâneo, não sei se estava renderizando alguma coisa, algum cache no fundo. Fui para o Super Smash Bros. Brown em 3 vezes a resolução também e não tive problemas, tá? Nem esse pequeno travamento, essa pequena quedinha que eu tive no Mario Kart, teve no Super Smash Bros. E passando para o tão querido PlayStation 2, também a mesma coisa. E assim, rodar em 3 vezes a resolução nativa, né? Para ter uma imagem nítida em Full HD. Pessoal, olha como que ficou lindo o Underground 2 rodando. Sério, dá vontade de zerar esse jogo de novo na televisão, com o controle aqui. Eu acho que vou passar meu save para ele. Eu estou com um save no Steam Deck, eu acho que vou passar para cá para eu poder continuar, porque, cara, ficou parecendo jogos Play 3, PC. Ficou lindo. A mesma coisa para jogos mais pesados de Play 2, como God of War, que também tem um gráfico bem bonito rodando em Full HD. Testei-se em vários outros jogos e Play 2, ele roda perfeitamente. E aí a gente vai entrar no Play 3, que foi algo que me impressionou. Só que nesse caso não dá para a gente extrapolar a resolução, não. Eu tive que colocar em 720p, que é a resolução do Play 3 mesmo, né? A resolução de renderização dos jogos do Play 3. E assim, jogos mais leves e bem otimizados para o emulador, como Street Fighter 4, rodou sem fazer nenhuma configuração diferente, sem mexer em nada no gráfico. Rodou perfeitamente. God of War 3, eu segui um vídeo para fazer a configuração melhor, habilitei o FSR e até que ficou jogável. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição. Tinha sim algumas quedas de frames, alguns travamentos, mas nada absurdo que iria tirar a imersão do jogo. God of War também, o 3, né? É um jogo que a galera sempre está desenvolvendo patch e tudo mais para rodar melhor no emulador. Só que tem outros jogos que não são tão compatíveis com o emulador de Play 3. E aí não rodam muito bem. Uncharted não rodou muito legal. Eu vi que dá para fazer algumas coisas, só que eu não consegui melhorar tanto. E o Black Ops, por exemplo, estava com alguns glitz. Ele até pegava 30 frames, na campanha estava melhor, só que no modo multiplayer aí, estava com uns glitz na arma, vocês podem ver aí, a textura da arma bugando, em alguns momentos caía dos 20 frames por segundo, e assim, por ser um jogo de tiro, perde um pouco a imersão, você vai errar, vai acabar morrendo, não fica tão legal. Só que igual eu comentei, esse aí eu não fiz muita coisa, e dá para achar patches, né? Para melhorar o desempenho no emulador. E também o emulador está atualizando, né? Então, assim, vamos esperar. Um console que eu não consegui rodar, nem mexer na configuração, foi o Xbox 360. Em 720p, o Red Dead Redemption 1 rodou muito mal. Está mesmo diminuindo a resolução, mas ainda diminuindo a resolução que o jogo renderiza, eu não gostei do desempenho. E olha, eu não testei Nintendo Switch nele, por causa, né, a gente está vendo aí as coisas da Nintendo, com o uso, com os emuladores, e eu resolvi não testar, mas ele tem hardware para rodar Nintendo Switch, beleza? Então eu vou esperar passar um pouquinho, depois eu testo Nintendo Switch nele, né? Porque eu não queria tomar um flag da Nintendo, ainda mais por usar o emulador, que eles estão derrubando, né? Mas a real é o seguinte, o AM01 é um mini PC super poderoso, e mesmo se você quiser rodar Windows, ele vai ser um bom PC para trabalhar, estudar e até jogar de leve, se você não for muito exigente. Porém, pelo pequeno tamanho e estilo, cara, eu achei ele perfeito para emuladores, para deixar na sua sala e instalar um sistema tipo batocera, para usar ele só para emulação. Ele vai ficar lindo, magnífico no seu setup, e vai compor o cenário, e quem não conhece vai achar que é um console lançamento aí. Jogando dois ou até mais controles, você vai conseguir divertir com seus amigos, com sua galera aí, e mais uma vez, sem custar muito. Olha, vamos então falar sobre isso. A versão mais em conta, que possui um Ryzen 3 3200U, está hoje em dia menos de mil reais. Ele vem com 8 GB de RAM e 256 GB de SSD. Nesse hardware aí, pessoal, você não vai conseguir explorar muito o Nintendo Wii ou o Play 2 em altas resoluções, mas uma ou duas vezes a resolução base, ele tem que aguentar. Pelo menos com 16 GB de RAM, ele tem que ficar legal. Só que eu recomendo vocês pegarem a versão que eu tenho, que é a com o Ryzen 7 5700U. Ela custa cerca de mil e quinhentos reais, já com 16 GB de RAM e 512 GB de SSD. Pela performance, a diferença vale muito a pena. E dá pra você economizar ainda mais, se você tiver aí memória RAM sobrando, ou SSD sobrando, porque tem uma opção, por cerca de mil e duzentos, vem só o PCzinho e você tem que colocar RAM e SSD. Mas se você não tem essas peças, paga um pouquinho mais caro, porque por 300 reais a mais, você vai ter 16 GB de RAM e 512 GB de SSD. E lembrando que esse preço é um preço promocional de lançamento lá no Indiegogo, tá? Depois pode ser que fique mais caro. É o que acontece, aí a Neal mostra um produto novo, coloca no Indiegogo que eles têm uma ajuda, né? Que é pra quem tá apoiando o projeto, e quando lança oficialmente fica um pouquinho mais caro. No meu caso, a única dor de cabeça que eu tive, foi que demorou cerca de dois meses pra chegar. Não foi dois meses, foi um pouco menos que isso. Mas pelo menos não foi taxado. Eu troquei uma ideia com o brother Vitor e Mini, e a galera que comprou, né, e tá recebendo ele e foi taxado, tá sendo taxado entre 200 e 700 reais. Então assim, mesmo você sendo taxado muito, pelo hardware dele, pela construção, e pelo design, eu acho que é um PCzinho muito legal. Inclusive eles lançaram um novo agora, que é o AM02, se não me engano. Eu tô ansioso pra testar, eu acho que vou acabar pedindo também, e quero comparar pra ver se a diferença foi muito grande, mas esse daqui eu achei mais bonito. O que eu achei legal do novo, é que ele tem uma telinha em cima pra você ver as coisas, eu achei isso massa. Mas é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui, e até a próxima. Como sempre, olha aí na descrição que tá bem caprichada. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí